Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus Cristo, estamos começando essa oração da madrugada. Deus trouxe você aqui e Ele vai se revelar a você. Não tenha medo, meu amado, minha amada, de nada. Amém? Porque quando Deus se revela, Ele traz provisão, Ele traz bênçãos, Ele traz cura e Ele traz também livramento. Deus dá livramento da destruição. Eu quero ler com você esse texto de Mateus capítulo 15, versículo 17. E o que a Bíblia diz aqui é muito profundo. O que Deus vai falar ao seu coração é muito forte. E se você está sofrendo algum tipo de ameaça verbal, física e até mesmo espiritual, todas essas ameaças vão cair por terra. Foi Deus quem trouxe você nessa madrugada para orarmos. E se prepare, meu amado, minha amada, porque todo mal vai cair por terra da sua vida em o nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Você crê no poder de Deus? Então, coração aberto, ouvido, atento, porque Deus vai operar na sua vida. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Amém? Eu quero trazer para você esse texto de Mateus capítulo 16, versículo 17. Onde diz assim, Meu amado, minha amada. Quando vem a revelação, vem o milagre. Quando vem a revelação, vem a força. E é muito forte isso aqui. Olha o que Jesus vai dizer a Pedro quando Ele tem aquela revelação. Por isso vos digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. O que que é a pedra? A revelação. A revelação, meu amado, minha amada, ela edifica. Deus está chamando, levantando você nessa madrugada e Ele está dando a você condição de edificar. Aleluia! Edificação. E a Bíblia vai dizer assim, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você tem a palavra, você tem a direção, a revelação que vem de Deus, você consegue edificar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Agora, quando você tem a palavra, a direção de Deus, você consegue edificar. E as portas do inferno, meu amado, minha amada, não vão prevalecer contra a sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários. Edificação. Existem obras que estão paradas na sua vida. E se não for de Deus, vai ficar parada. Mas aquelas obras que vêm de Deus, que Deus se revela a você, você vai edificar. Você pode até enfrentar uma resistência, uma oposição do inimigo. Porque o inimigo não quer ver você bem. Ele não quer que você termine aquilo que começou. Mas, meu amado, minha amada, não vai ter ninguém que vai impedir o seu milagre. Operando Deus, ninguém vai impedir. Amém? Ninguém. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, ele vai até o fim. E a obra vai ser completa. Pode vir o que for. Mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. E você não será atingido ou atingida. Amém? Toma posse dessa palavra. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. A revelação de Deus para Pedro. É muito forte isso. A revelação, meu amado, ela livra da morte. Ela edifica. E ela prevalece contra o inferno. Pode vir o inferno todo se levantar contra você. Você tem a revelação, você tem a vitória. Amém? Deus trouxe você nessa madrugada para você ouvir essa palavra. E eu tenho a certeza que Ele está te fortalecendo. Amém? Coisas que estão paralisadas na sua vida vão voltar a andar. Coisas que Deus te deu, sonhos, planos, projetos. Que Deus colocou no seu coração. Vai voltar a caminhar em nome de Jesus Cristo. E você vai conseguir a sua vitória. Amém? Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Em o nome de Jesus Cristo. Eu tenho quatro orações diárias. E se você quiser estar debaixo da minha oração. Pastor Helder, como eu estou precisando de oração na minha vida. Eu vou orar por você todos os dias. Amém? Estou comprometido aqui de orar por você todos os dias. E se você quer receber essa oração. Se inscreve agora aqui no meu canal. Clicando nesse botão vermelho. Inscrever-se. Vai aparecer um sino. Você clica nesse sino. Notificação. Você marca todas. Pronto. Você já está debaixo das minhas orações. E tudo o que acontece aqui no canal. O YouTube vai mandar para você. Vai notificar. Para você não perder nada. As orações ficam gravadas. Você pode acessar. E orar comigo a qualquer hora do dia. Procure orar nos horários dirigidos por Deus. Que é três da manhã. Sete da manhã. Meio dia e dezoito. São horários que Deus direcionou. Isso vai ajudar ainda mais. Tá bom? Mas de qualquer forma a oração fica gravada. E você pode orar em qualquer momento. Em o nome de Jesus. Amém meus amados? Deixa eu falar aqui de um propósito. Eu já vou orar com você. Todos os meses do dia um até o dia vinte e dois. Eu falo aqui do presente. O que é o presente? Ele abre caminho para quem entrega. E leva a presença dos grandes. Deus vai abrir caminhos para você. Amém? Ele vai abrir. É só você crer. É só você tomar posse em nome de Jesus Cristo. E aí como que você faz, meu amado, minha amada? É uma oferta de vinte e dois reais. Que você pode fazer do dia um até o dia vinte e dois. Como você achar melhor? Se você já tem as contas da igreja. É só você ir lá e transferir. Ou o Pix. E aí você encaminha o WhatsApp. O comprovante para esse WhatsApp. Que é o oitenta e quatro. Três dois zero um. Dezoito trinta e sete. Te encaminhou o comprovante? Escreve ali no WhatsApp. Dois mil e vinte e dois. Caminhos abertos. Oferta. Pastor. Deus está me dirigindo para enviar o dízimo. Para abençoar a obra aí no Rio Grande do Norte. Deixa Deus te usar. Você pode, tá? As contas são as mesmas. O Pix é o mesmo. Tudo é o mesmo. E aí. Quando você fazer a sua transferência e tal. O comprovante você encaminha para esse WhatsApp. Oitenta e quatro. Três dois zero um. Dezoito trinta e sete. Escreve lá no WhatsApp. Dois mil e vinte e dois. Caminhos abertos. Dízimo. A mão que me sustenta. Amém, meus amados? Em o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Se você tiver qualquer dúvida. Chama o pastor no Instagram. Ou chama no WhatsApp. E a gente vai esclarecer tudo para você. Tá bom? Vamos orar. Vamos unir a nossa fé. Escreve aqui embaixo. Seu pedido de oração. E vamos falar com Deus agora. Estava escrevendo aqui que o pastor Helder vai orar com você, por você. E Deus vai operar. Querido Deus, amado Pai, criador do céu, da terra e de tudo o que nela há. Estou unindo a minha fé com as tuas ovelhas nessa madrugada. Pedindo, clamando, Pai, pela tua bênção. O Senhor é o Deus forte. Excelso, supremo, digno de toda honra e glória. Meu Pai, venha com o teu poder. Trazendo a cura. Trazendo a libertação. A manifestação da sua graça e da sua glória. Assim, meu Deus, eu peço. Em o nome de Jesus Cristo. Traga, meu Deus, o livramento de todo o espanto. De todo o mal, Senhor. O Senhor é o Deus que responde na madrugada. Deus está respondendo você, amado e amada. Ele está se revelando. Ele está te dando uma pedra, uma revelação. Segura agora. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Toma posse da sua vitória agora. Eu estou te abençoando como um pastor, como um ministro, como um profeta de Deus na sua vida. Eu declaro a bênção em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu consagro a água, o óleo, em o nome de Jesus. Biba da água, está consagrada. Glórias a Deus. Pega um pouquinho do óleo e se unja em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém e graças a Deus. Amados, eu senti de Deus aqui nessa oração da madrugada e sete horas da manhã eu vou trazer uma palavra de revelação para você. É a oração da concordância, amém e amém. Amém, amém e amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Manda essa palavra sete horas da manhã na oração da concordância. Manda essa oração para os seus contatos. Curte em nome de Jesus Cristo. Aqui ajuda o canal a crescer. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a oração da manhã. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo. Até lá.